Então vamos começar agora uma série de aulas muito especiais sobre Hasidut. Ah, mas existem várias Hasidut. Que livro a gente vai estudar? Qual vai ser o nosso tema? Então a gente vai pegar um livro muito especial, que é chamado Tzitkat Atzadik. Ele foi escrito pelo Rav Tzadu Kakoen de Lublin, que ele na verdade vai dar um caminho de como a pessoa tem um crescimento espiritual. Então ele é muito legal porque ele vai de uma forma bem didática, indo passo a passo, mostrando como a pessoa pode ir crescendo e se aprimorando em Avodat Hashem. Então acho que é um livro bem bacana para a gente começar a estudar, trazer conteúdo para muitas pessoas.